O PCdoB é um partido de gente que quer fazer o Brasil melhor pra você. A saúde pública no Brasil precisa urgentemente de mais recursos. O governo do Ceará prova que com grandes investimentos se garante mais acesso à saúde e qualidade. Defendemos a imediata regulamentação da Emenda 29, que reforçará de forma substancial o financiamento do SUS. Pra nós do PCdoB, saúde não é um privilégio, é um direito seu. PCdoB. Compromisso com o Brasil. Compromisso com você.